Oi galera, aqui é o Thiago falando e hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui de Roblox E o jogo de hoje é Sunk R2 Né, isso mesmo Hoje eu vim jogar aqui pra mostrar pra vocês como é o meu jogo E também eu vim mostrar pra vocês onde é a localização das esmeralhas do caos Tá né? E também como pegar emblemas, tipo alguns que eu conheço Mas como eu já peguei todos, eu vou mostrar aqui como é Vim aqui já tem um O Sonic.exe Eita, atrapando Aí Vamos nessa Aqui já tem duas esmeraldas Cadê? Olha ali ó Eita Peraí, deixa Deixa eu tentar pegar de novo Ah não Mano, tá travando muito Vocês tem que vir por aqui Aí você pega Pronto, já pegou uma Agora vem aqui Tem outra só vem aqui E tem uma bem aqui Só você vir pra cá e achou Achou E pum Vamos voltar Vamos pra Resort Resort Isola Aqui tem Muitas esmeraldas Muitas esmeraldas A primeira que eu vou mostrar pra vocês vai ser aqui Cadê? Aqui ó Tá aqui uma Mais uma, quer dizer E Bem aqui dentro Tem o Sonic Que também é mais um emblema Vem cá Ó, é aqui Ó o Sonic Pois é Pois é né, a gente já pegou Que eu já peguei Ai Peraí, agora vai Vai, agora vai Aqui vocês não entram né É por aqui que tá a esmeralda vermelha E aqui tá aqui o Fire Sonic Vem me encendia Vem me encendia Vem me encendia Tem a vermelha A verde É só a vermelha e verde aqui E agora Vamo pra Easy Cap Quem tem aqui? Ah Tem, tem BR aqui Vamo nessa né Aqui tem mais um emblema O Ice Sonic E aqui E aqui também tem ó Aquela esmeralda Aí você fala Ah, como eu vou pegar ela? Só minutos que eu acabei de morrer aqui Tá, falando assim Ah, como eu vou pegar ela? A resposta é muito simples, carmarrada Tá mais lento, hein Esse Toy Sonic tá mais pra ser o Super Sonic Blue Ó, não parece? Ah, como vocês puderem ver, não caia neste buraco Vai se ferrar muito bem Aqui, ó Você vem aqui, mas tem que pular devagar E depois você só vem E achou a Esmeralda Beleza Agora vem comigo pra mais um inglês Regalões Zon Não faz ele ver Zon Sei lá Beleza, né? Por aqui já dá pra ver que tem Ó, a roxa, eu acho É a roxa Aqui, ó Aqui E também tem mais outro emblema por aqui Que é a Lidrend Que tem mais uma esmeralda pra gente pegar Ai, ai, ai Beba aqui, ó Amarelo Beleza, agora vamos pra gente encontrar o Knuckles Na Angel Isolens Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui Tá vendo? Beleza, né? Já tá bom Tá, a gente já foi aqui Agora a Radical City Que a gente já foi A Regulava a gente foi Aqui a gente foi Aqui a gente foi Aqui também A gente foi, né? Que eu acabei de voltar Aqui 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 também Não tem mais esmeralda nenhuma E a última que a gente volta a pegar É a Metropolis Zone Deixa eu ver uma coisa Onde tem a Fanta e o Ruby Peraí Aí pronto Você pegou Você já Conseguiu pegar todas Mas eu quero mais emblemas Peraí Deixa eu voltar aqui Pra mostrar pra vocês Ó Paramba Vocês escutaram? Beleza, né? Deixa eu ver aqui, ó Os emblemas que eu já peguei Ué Ah, tá, tá aqui Pra cá, pra baixo Gente Ah, esse daqui Você ganha, né? Que é um brinde O Fire Que vocês já viram O Sonic É Zé O Sonic Aqui O Ice Sonic O Sonic Isso aqui Eu já vou mostrar pra vocês Como é que pega A gente já pegou A gente já pegou todas as esmeraldas Ó, vai dar uma travada Ó, vai dar uma travada Porque assim É o normal Aí você vai correndo Que já que você já pegou todas as esmeraldas Saia correndo Só sai correndo Pronto Aí daqui Você já pegou todas as esmeraldas E você já pegou as esmeraldas Só subindo que pisa Pronto Você pegou todos os emblemas Nem quase todos, né? Porque eu ainda não consegui pegar esse daqui E eu ainda nem sei Esse daqui é novo E eu visitei The Summer Events Como assim, Summer? Peraí Eu quero saber mais Será que é na loja, Summer? Ah não Não é Ai, queria ter um monte É, então Onde é esse Summer Events? Só quero saber agora Fiquei curioso Você visitou o Summer Caramba Onde é que é? Pera Uau Esse é bem top Ah Oi Gente Eu Tô gravando Sabiam? Tô gravando Se vocês quiserem gravar comigo Manda lá Aqui no Roblox O pedido de amizade De vocês Aqui a gente pode pegar Esses daqui De boa Eu gosto de pegar Um Movie Sonic Ah mano Mas eu queria muito Como é Pegar Tem aqui Aí daí Você vem Olha aqui E ele Pass Aqui tem um Flatwing Sonic Dark Sonic Lich Sonic Shadow The Hedgehog Sprark Super Sonic Não sei o que é isso E o Hyper Sonic Mas eu ainda não tenho Roblox Ah e aqui também Deixa eu pensar aqui Super Sonic Em Nunca Se Te Eu ainda não tenho Roblox Que eu não consigo pegar Tem BR aqui Certo E todo mundo Pega de Sonic 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 Eita Eita pega Não Não sou Sonic Eu sou Sonic Sonic Movie É mais fácil falar assim Nem Eita Meu irmão Super Pera Esse flatwing Olha o Super Não é o Super Bom gente o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de ativar esse vídeo E se inscreva no canal Demais Como encerrar o vídeo Demais Bom gente o vídeo vai ficando por aqui Um abraço Abraço a ser Eeeh Anafalbet Eeeh rapaz Tá ruim Tá muito ruim Anafalbet Bom gente o vídeo vai ficando por aqui Até logo E Tchau